Cultura, noite de música em Avaré, os trovadores urbanos se apresentaram na cidade com direito a canjo especial, misturando arte e cidadania. Nesta instituição, o grupo fez a alegria da garotada com um repertório pra lá de divertido. Todos relembraram as antigas músicas da infância. E você, se lembra dessa? O que você mais gostou aqui do show? Das músicas, que todo mundo participou e que a tarde foi bonita. Mais do que dar para as crianças um momento de felicidade, fazer isso em Avaré tem um significado ainda mais especial para o grupo. Afinal, três dos quatro cantores são nascidos aqui. A gente canta músicas de datas comemorativas, músicas que trazem o sentimento de alguns momentos, como datas festivas, dia das mães, natal. E a ideia é localizar o afeto através da música. Os trovadores têm 21 anos de carreira e a gente trabalhou esses anos todos com esse grande patrimônio que a vida nos oferece, que é o afeto. E se de tarde, a criançada aproveitou para brincar com o quarteto, à noite foi a vez dos adultos curtirem um show romântico. Esse conjunto aí, pra mim, é um negócio muito lindo. Dá saudade? Muito, muito. Me lembro muito. Tem umas vozes maravilhosas, né? E isso encanta, inebria a gente. Não tem como cansar deles. Quando chega a madrugada, lá no mapa passarada, principia o barulhão.